Boletim Vim TV Notícias. Oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula. 3218-9390 e busca aqui ponto net. Quem procura, busca aqui ponto net. Olá, confira os destaques desta edição do Vim TV Notícias. Corrida aos combustíveis lota os postos no fim de semana. Atlético vence e Vitor se despede do galo. E os cuidados com a autoestima na pandemia. Eu sou Jéssica Soares e esses e outros destaques você confere agora no Vim TV Notícias que está começando. E para começar o Boletim de hoje, você confere o que foi notícia no fim de semana com o nosso repórter Giovanni Barbosa. Oi, Jéssica. Uma ótima segunda-feira para você e para todo mundo que nos acompanha. A gente começa esse Júlio de Notícias aqui pela nossa região falando de um homem que foi amarrado e ameaçado durante um assalto na cidade de Buritis, na região noroeste do estado. Três homens foram detidos na última sexta-feira após um assalto em uma fazenda na cidade de Buritis, na região noroeste do estado. O dono da propriedade disse a PM que foi ameaçado e amarrado pelos criminosos. A vítima, de 62 anos, contou ainda que estava sozinha na fazenda, quando ouviu um barulho na porta e se deparou com três homens com os rostos cobertos e a ameaçando com um revólver e uma faca. O idoso relatou ainda que os criminosos permaneceram na propriedade até às 23 horas. Eles fugiram, levando um veículo e pertences da vítima. Já na manhã do dia seguinte, a vítima foi desamarrada por vizinhos e procurou a PM. Durante as buscas na região, os militares receberam a denúncia sobre a localização dos assaltantes. Em uma casa, no bairro Jardim, um rapaz de 18 anos foi preso. De acordo com a PM, ele confessou a participação no crime e informou quem seriam os comparsas dele e onde o veículo do fazendeiro foi abandonado. Os policiais encontraram o automóvel e apreenderam uma réplica de arma e os objetos roubados. A PM informou ainda que os outros suspeitos de 16 e 19 anos foram detidos no mesmo bairro. Ambos confessaram participação no crime. Um quarto suspeito, de idade aproximada de 28 anos, não foi encontrado. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia. E um homem morreu após ser atropelado na BR-135, próxima à cidade de Buenópolis. Um homem de 36 anos morreu depois de ser atropelado por um carro na BR-135, próxima à cidade de Buenópolis, na região central do estado. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado. Segundo a polícia militar rodoviária, o motorista do carro, de 42 anos, informou os militares que seguia na rodovia sentido Montes Claros, quando, de repente, viu uma pessoa no meio da pista. Ele disse que tentou desviar, mas não conseguiu e atingiu o homem. A vítima é natural do estado de Pernambuco e não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A perícia da polícia civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Corvelo. Irmãos gêmeos são presos por tráfico de drogas na cidade de Francisco do Monte. A polícia militar apreendeu dois gêmeos de 23 anos por tráfico de drogas no último domingo em Francisco do Monte. Segundo informações da polícia militar, os policiais chegaram à casa que a dupla estava no bairro Alto Explanada 2, após denúncias anônimas. De acordo com a PM, os militares visualizaram pessoas entrando e saindo da residência com objetos na mão. Ainda de acordo com os policiais, quando a PM se aproximou do local, dois dos suspeitos fugiram. A dona do imóvel permitiu que fossem feitas buscas nos cômodos da residência. No local foram encontrados 38 buchas de maconha, 42 papelotes de cocaína e 345 reais em dinheiro. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia. E antes de finalizar, eu gostaria de parabenizar a cidade de Ibiaí, que hoje completa 58 anos de emancipação política. Parabéns Ibiaí e parabéns a todos os ibiaienses. Essas e outras informações aqui da nossa região estão lá no nosso portal, vintv.com.br. Jéssica, é com você. Obrigada, Giovanni. E no fim de semana, os postos de combustíveis em Montes Claros ficaram lotados. O cinegrafista Isaac Vieira flagrou imagem dos postos de gasolina lotados na noite de sexta-feira e sábado no centro de Montes Claros por causa da greve dos tanqueiros, que começou na quinta-noite. A classe reivindicava diminuição nos preços dos impostos sobre os combustíveis para que isso refletisse nas bombas. O governo federal transferiu a responsabilidade para os estados e o governador Romeu Zema iniciou negociação já na tarde de sexta-feira com os tanqueiros e a greve foi encerrada. Acabamos de sair nesse momento de uma reunião com o governo, a qual fomos recebidos ali pelo secretário de governo e pelo secretário de planejamento. Mediante um compromisso do governo com essa categoria, a categoria resolveu suspender a greve e voltar às suas atividades. Colocamos os pleitos e na próxima semana será marcada uma data para que a entidade possa reunir com o governo e o governo dar uma sequência a esta pauta. Esperamos agora que com essa sensibilidade do governo possa olhar para essa categoria que está tão sofrida devido ao aumento do óleo diesel. que incide hoje, que representa hoje mais de 60% no valor do frete. Então pedimos para que o governo venha sensibilizar e que traga uma resposta positiva para essa categoria. E confira depois do intervalo a primeira rodada do Campeonato Mineiro. O Vim TV Notícias volta já já. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. No mais, continuamos do mesmo jeito, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. O Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Ponto NET E o América venceu o Boa Esporte no fim de semana. No cruzamento da esquerda, a Lady Cabeça marcou o gol da partida no segundo tempo e o América venceu por 1x0. E o Cruzeiro foi até o Berlândia e arrancou o empate nos últimos minutos do segundo tempo. O time do Triângulo abre o placar ainda do primeiro tempo com este gol de Reis. O Cruzeiro só foi buscar o empate nos acréscimos com Cáceres, que acertou um belo chute. Final, o Berlândia 1, Cruzeiro também 1. E o Atlético venceu a URT pelo placar de 3x0. Foi a última partida do goleiro Vitor pelo clube que o consagrou como herói e como santo. E eu vou fazer para ele, Pinel, exatamente essa pergunta que você fez agora e que você se questionou. O que está passando, Vitor, na sua cabeça agora? O que passou na sua cabeça ali no vestiário? Durante o jogo, inclusive, pensa também na situação durante o jogo e agora? Não, no jogo não. No jogo estava concentrado na partida, como qualquer outro jogo que eu fiz. Obviamente que esse tinha um significado especial, mas o pensamento de festa, de homenagens, realmente ficou somente para depois dos 90 minutos. Agora, com mais calma, até um pouco mais fácil falar. Mas o sentimento é o sentimento de dever cumprido. Eu estou muito em paz, estou muito sereno, muito tranquilo nesse momento. Acho que me preparei para isso também. Passei um tempo aí refletindo sobre essa decisão. Então, feliz de poder encerrar meu ciclo como atleta, como atleta do Atlético Mineiro nesse dia. Mas sabendo que deixei meu legado, cumpri minha missão e agora sigo minha vida fora de campo. buscando dar sequência aí dentro do futebol, que é algo que eu amo e que estou há 24 anos inserido. É isso aí, Vitor. A nação atleticana agradece pelo que você fez pelo galo. E depois do intervalo, você vai conferir na série Por Trás da Mente os cuidados com a autoestima na pandemia. O Vim TV Notícias foi até daqui a pouco. Chegou o momento de voltar às aulas e ao normal, ou quase isso. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar. Não mais, continuamos do mesmo jeito. Equilibrando a teoria e a prática. O pensar e o fazer. A razão e a emoção. O individual e o coletivo. A causa e o efeito. Matricule-se já e continue experimentando uma educação completa, muito além do ensino. Faça sua matrícula. Telefone 3218-9390. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O busca aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o busca aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui. Ponto net. Estamos de volta e agora você confere a previsão do tempo para Montes Claros e região. Segundo o Instituto Climatempo, a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no fim do dia. As temperaturas devem variar entre 26 graus à máxima e 17 graus à mínima. A umidade relativa do ar deve chegar aos 78%. Confira as temperaturas nas principais cidades do norte de Minas. Em Guaraciama, máxima de 29 graus. Em Grão-Mogol, máxima de 28. Em Rubelita, máxima de 30 graus. Em São João das Missões, máxima de 37 graus. E em Jequitai, máxima de 27 graus. E agora você vai conferir os cuidados com a autoestima durante a pandemia, na série Por Trás da Mente. Do quarto para o banheiro. De lá para a cozinha. Aí volta para o quarto, dá uma olhadinha no celular, passa na sala e o ciclo continua. Com o isolamento social não tem saída. O que dá para fazer é passear de um cômodo para o outro. Mas apesar de estar em casa, um detalhe muito importante merece atenção. Os cuidados com a beleza. Afinal, esse contato entre você e você mesmo fazem toda a diferença. Mesmo estando em casa, é importante continuar se olhando no espelho. E sempre que acordar, tirar os pijamas. Ter aqueles cuidados básicos, mas que fazem toda a diferença para poder evitar a baixa estima. São atenções que você deve ter de fora e que podem apresentar resultados aqui dentro. Quando você está bem arrumada, bonita, produzida, roupa bonita, cabelo cuidado, batom bonito, uma bela joia, uma bela maquiagem, você olha no espelho e isso te dá prazer. Te dá um comprometimento com o seu bem-estar. Então, não é porque você fica dentro de casa que você vai ficar de pijama o dia inteiro. Vá pra frente do espelho, pro seu quarto, pro seu banheiro e produza como se você tivesse a melhor e maior reunião do mês. Só assim você se enxerga, você tem um aumento da autoestima e as coisas melhoram. Estudo feito pelo Datafolha mostra que 43% dos brasileiros só saem de casa quando é inevitável. O levantamento ainda mostra que 44% dizem que estão saindo de casa para trabalhar ou fazer alguma atividade, mas lembrando de tomar os cuidados necessários para evitar a covid-19. Mas em casa, longe do vírus, cuidados também devem ser tomados para evitar outro tipo de complicação. Apesar de amarmos nossos lares, nós estamos sem convívio social que é importantíssimo e que nos dá tanta autoestima. Então, a manutenção da autoestima em termos tão turbulentos é equilíbrio, meditação, esquecer os pensamentos negativos, olhar no espelho e se achar uma pessoa bela, uma pessoa completa, uma pessoa tranquila e feliz e deixar que isso te invada. Porque isso reverte na produção de hormônios, principalmente serotonina, que é o hormônio do prazer, te dá um banho no cérebro e você tem uma autoestima elevada. Além de colocar o pijama de lado, vestir uma roupa bonita, se olhar no espelho e gostar do que vê, para aqueles que querem perder uns quilinhos, o médico explica que a alimentação deve ser equilibrada, nada de excessos. É só não ingerir os excessos calóricos que rotineiramente a maioria da população ingere. Então, procure retirar açúcar, menos carboidrato, e procurar sistematicamente exagerar em frutas e verduras. Esse jargão já é tão batido, mas nunca foi tão importante como agora. Você controlar a ingestão, porque perder peso é ingerir menos do que você gasta. Como não tem ninguém gastando muito por conta de academias fechadas, praças fechadas, afastamento social, proibição de exercícios na rua, ou mesmo grandes caminhadas, bicicletas e tudo mais, você não vai ter como perder quilo gastando mais do que você ingere. Então, reduza a ingestão e procura com afinco aprimorar e exagerar nos poucos exercícios domésticos que conseguimos fazer. O VimTV Notícias está chegando ao fim. Você já sabe que pra rever as edições passadas, é só acessar as nossas redes sociais, ou se quiser dar sugestão de reportagem, fazer sua crítica, é só entrar em contato através do WhatsApp. Eu fico por aqui e até mais. Boletim VimTV Notícias, oferecimento Escola Adventista. Faça já sua matrícula, 3218-9390 e busca aqui ponto net. Quem procura, busca aqui ponto net.